Bem, qual que foi a minha reação ao ver meu nome na lista de selecionados para o intercâmbio cultural 2023? Primeiramente, foi um sentimento único de uma oportunidade que eu poderia estar vivendo, uma experiência nova, algo que eu já sonhava, mas nunca imaginava que iria se realizar. Foram muitas sensações, eu simplesmente não conseguia parar de sorrir e de me sentir grata por todos que me ajudaram, os meus professores, os meus amigos, minha família. Foi um grande presente, foi justamente no dia do aniversário da minha mãe, que ela sempre me apoiou mais e mais e poder dar esse orgulho para ela foi uma honra. Muito obrigada, Arinter, muito obrigada ao Centro Paula Souza por proporcionar essa oportunidade.